oi faz bastante tempo né eu não sei nem como mais cumprimentar vocês é oi eu realmente não esperava que esse vídeo ia demorar tanto pra ser postado puta que pariu mas estamos aqui não estamos sabe o que é tipo 3 4 meses por aí eu nem sei mais eu já perdi a conta eu já perdi a conta eu não sei mais eu não sei eu não sei enfim eu não vou enrolar muito aqui no começo porque ainda tem o começo do vídeo porque esse aqui é o começo que eu adicionei depois de fazer o vídeo enfim eu só quero deixar claro que eu nunca fui embora do canal nunca abandonei ele postei alguns shorts ali mas enfim tanto faz o que importa é que é o seguinte eu não abandonei o canal o canal vai continuar eu prefiro eu acho que vou até tentar continuar com uma frequência um pouco maior do que esses 3 4 meses de espera e uma coisa quero dizer que foi tudo culpa da tweet eu vou explicar essa porra mais no final do vídeo porque agora é melhor você ficar com o vídeo aqui porque senão eu vou enrolar essa parte eu tô enrolando tudo aqui eu sinceramente não sei o que estou fazendo mais enfim enfim agora só aproveita essa obra-prima que eu chamo de vídeo ou sei lá só aproveita esse vídeo aqui mano eu vejo vocês no final do vídeo que ele ia ter feito da fila X espectral? meu Deus eu não achei que você poderia ser Minecraft mas medo medo? medo medo? bem eu juntei alguns amigos e nós criamos o mod pack cuja intenção era dar medo ênfase no ERA por favor porque quando a gente toca em algo de terror vira caos não mais terror caos a gente inicialmente também tinha adicionado mod de weeping angels o que é weeping angels? são aqueles bichos que tem que ficar olhando pra ele senão ele se move rápido pra caralho e te mata estilo SCP lá batata batata do SCP essa batata estilo esse bicho aqui só que são túmulos de anjos status não túmulos vai ser túmulos também tanto faz são anjos é o que importa mas infelizmente a gente teve que tirar ele pois tivemos alguns pequenos problemas com eles eram esses problemas aqui vamo vamo modificar esse mod aqui rapidão? é enfim siga com o vídeo eu espero que você curta ele se inscreve no canal para mais vídeos ative o sininho para receber vídeos e dá like para o caso do vídeo e fique com o vídeo cheguei olhei por que que meu auto jump está ativado? por que sim por que você ficou macho do lado? o cara virou hetero virou mãe vieto isso aqui é minera para mim eu estou com o braço direito quebrado por um segundo eu achei que ele estava falando da vida real daí eu fiquei ué eu estou com 66 mas tá grota gente tem um bicho verde ali gente é uma árvore acredito que não acredito que não eu estou caminhando tudo oxe esse daí é isso que eu estou pensando é meu fascista o buba o buba o buba é gente fina calma e mora mas tem outro que não é não gente fodeu relaxa vitor eu tenho uma espada eu também matou aquele palito pedro pedro eu matei um psiquê pedro pedro eu tenho f... eu sou uma cabra eu não estou vendo nada eu não estou vendo nada eu não estou vendo nada por que que eu não tenho barro de vidro? vai pagar vai pagar vai pagar vai pagar ah olha ele ah você descobriu o Ifrit ah que fofo que me notorico nem na te chamo que caos ainda estou fodido ai ai porra o pedro 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 por que? eu atéi ele não agora ele não está mais fodido cadê meus itens agora pedro voltou voltou foi lag matei ô vitor vem cá vem cá olha ele olha só lá ai 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 atrás puta que pariu vitor o bicho ataca a hended o seu nome bate filho da puta eu não estou te matando não 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 vitor 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 ele o vitor 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 o vitor vitor Eu não achei que você cabia... Eu não achei que você cabia... O que que tá acontecendo? Caraca, tem um velocidade rápido Eu tô com a visão escura novamente Eu vi a coisa branca Eu vi a coisa... Isso, isso, isso Fecha essa merda Fecha essa merda Vitor, Vitor, Vitor Vitor, Vitor Vitor, Vitor Ele morreu no meu pé Isso, ele morreu no meu pé Vitor Eu vou foder a barrancinha, né? Vitor 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 Eu acho que é um monstro Eu acho que é um monstro Mas o Vitor mata o Pedro Mano, mano, pera O bicho tá Socorro O bicho tá dropando O bicho tá dropando Do Creeper Fecha seu verme, fecha Ô, Vitor, você quer que... Vitor, aqui, ó, Vitor, aqui Meu Deus Eu sequestro o Creeper Olha o Creeper voando ali, véi Ele roubou o Creeper, mano Pedro, tem um leão vindo pra cá Corre Eu vou morrer pelo ferro Porque quem com ferro fere Não! Mes click Tá escrito chupa cabra, literalmente, ó Aperta a tab Tem um chupa cabra O que você achou aí, já? Tem, tem Hã, várias gentes Que isso? Morreu Morreu É Olha o velho bizarro ali, tudo capeta Eu tava perdendo carvão Vocês já sabem o que tá acontecendo O Pedro descobriu o que acontece quando eu não era carvão Cuidado de quebrar bloco Ah, tudo bem, tudo bem Qualquer bloco pode sonar um bicho, Pedro Tudo bem, tudo bem Ok, a gente vai ter festa de cuida então, pelo menos Que isso, eu tenho um pau, velho Sim O ideal é o meu pau Ó, tem cinco pães pra cada no baú Eu tenho carne, relaxa, eu tenho carne Quanta carne você tem, Pedro? Eu tenho carne, mano Quanta? Ah, algumas Algumas do caralho, responde Responde, Pedro Quantas? Pedro, você vai tomar no cu Ok, ok, deixa eu pegar os pães que estão no baú O Pedro não ganha pão não, ele já tem carne Ô, Pedro, você não pegou toda a carne que eu botei pra cozinhar, não, né? Tá todo mundo e pegou pra você, não, né? Ai, gente, olha aí Gente, bicho entrou, bicho entrou Muito engraçado, né, meu? Bem, com isso, eu tenho que ler o roteiro, porque eu não sei o que eu tô falando aqui sem ler o roteiro Olá, eu tô aqui de novo, só que dessa vez no final do vídeo Enfim, agradeço por ter visto esse vídeo até o final Bem, ele demorou pra ser feito e não foi porque ele deu trabalho Ele, é só porque eu tava em live, fazendo live todos os dias, pra cacete E eu juntava, tipo, 30 minutos pra editar esse vídeo Então, é, eu pegava, tipo, 30 minutos do meu dia Depois de fazer uma live pra editar vídeo Então eu já tava cansado, depois da live Essas porra toda aí, tá ligado? Enfim, se curtiu do vídeo, compartilha ele com algum amigo Vai que, sei lá, ele gosta desse vídeo Se não curtiu também, compartilha aí Sei lá, pode ser que seu amigo curta esse tipo de vídeo Tem um louco pra tudo nesse mundo, mano Tem um louco pra tudo nesse mundo E, enfim, como eu disse, eu tô fazendo live Passa na Twitch, link na descrição Tô apontando pro meu pau nesse exato momento Você não deveria estar sabendo disso Eu não sei porque eu especifiquei esse fato, na verdade Mas, enfim Enfim, amigão Eu vou sair por aqui mesmo Tamo junto Vejo vocês numa próxima E um futuro próximo Que não vai durar dois meses de espera Eu espero Tchau Tchau Tchau